Oi, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Bom, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Sérgio e hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as características de um esporte coletivo. Vamos lá? Mas antes da gente realmente começar a nossa conversa, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Vou colocar algumas perguntinhas aqui. Já parou para pensar como a gente pode classificar ou caracterizar os diferentes esportes? Quais deles são coletivos? Quais deles são individuais? Bom, é só para a gente pensar um pouquinho essas perguntas. Vamos seguir? Tomando-se por base a característica de cada esporte, a gente pode perceber o que torna, por exemplo, ele diferente de outros. Olha, nos esportes, por exemplo, individuais, nos esportes individuais, as situações são muito mais dependentes do próprio sujeito que executa a ação. Já nos esportes coletivos, eles são caracterizados por terem mais imprevisibilidade, ou seja, mais variabilidade de situações, uma vez que o jogo também depende das atitudes das equipes adversárias, é claro. E para falar das características de um esporte coletivo, nós vamos utilizar também de um esporte de invasão, uma modalidade muito conhecida no mundo inteiro. Alguém sabe qual que é? Eu estou falando do... Basquete, galera! Então, pessoal, o basquete foi criado em 1891 por um professor de educação física no estado de Massachusetts, na cidade de Springfield, nos Estados Unidos. Gente, esse professor lidava com um problema na época, o James Neilsmith. Na época, o inverno era muito rigoroso e era impossível de se exercitar em áreas livres. Então, para resolver isso, para se jogar num ginásio fechado, ele criou o jogo, não como nós conhecemos hoje, mas um jogo que utilizava de uma cesta, ou em inglês, basket, e uma bola. Ah, uma curiosidade. Gente, eles utilizavam uma bola de futebol antes. É claro, não se tinha ainda oficializado completamente as regras. Além disso, o cesto, gente, era um cesto de frutas. E nesse cesto, não se tinha ainda a ideia de cortar a parte de baixo. Ou seja, cada vez que a bola caía no cesto, alguém tinha que buscar uma escada e ir lá tirar a bola de dentro do cesto. Legal, né? O primeiro jogo oficial registrado de basquete aconteceu em 1892, no mesmo lugar onde o James Neilsmith inventou a modalidade, lá na Associação Cristã de Moços, em Springfield. Esse jogo foi composto oficialmente por duas equipes. Foi em 1894 que a União Atlética Amadora tomou conhecimento desse novo jogo. E assim, passaram a formalizar as regras desse agora então novo esporte. Ah, e nessa época ainda utilizavam a bola de futebol para jogar, mesmo com as regras oficiais já. Já no início do século XX, a modalidade se espalhou tanto. Já, é claro, com os equipamentos e características próprias, como nós conhecemos hoje. A modalidade no início do século XX já tinha se espalhado tanto por diferentes lugares no mundo, em diferentes ligas, campeonatos, federações e tudo mais, que em 1936 o basquete fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Berlim. Bom, saindo agora um pouquinho desses aspectos históricos e curiosidades e tudo mais, vamos falar um pouquinho agora das características realmente desse esporte coletivo, do basquete? Bom gente, dentre as características então, que compõem o basquete, nós temos de cada lado, em cada equipe, cinco jogadores. E esses jogadores se dividem em diferentes funções, nós temos algumas delas. Por exemplo, o armador geralmente é um atleta mais baixo e muito habilidoso com a bola. Como o nome diz, armador é ele quem constrói a maioria das jogadas. O ala, pessoal, em geral é o jogador mais completo do time. Ele tem leitura de jogo, ele invade o garrafão do adversário e geralmente também disputa os rebotes. Bom, ala, gente, ala é referente ao local da quadra. As alas são as laterais da quadra, tá bom? Então fica nessa dinâmica, utilizando as laterais da quadra, esse jogador, ele realiza suas ações. Além do ala, simplesmente, nós temos o ala armador e o ala pivô. O ala armador usa a velocidade para quebrar a defesa, fazer infiltrações e disparar contra ataques. O pivô é o atleta geralmente mais alto na equipe de basquete. Por quê, pessoal? Porque o pivô atua principalmente próximo à cesta, tanto a sua defendendo a sua cesta, quanto próxima da cesta do adversário, atacando a cesta do adversário. E uma dessas funções, por exemplo, também é, numa tentativa de ataque, quando a bola acerta a tabela e não cai no ar, não acerta a cesta, fica considerado um rebote. E aquele atleta que mais batalha por rebote é o pivô, ou são os pivôs. Bom, pessoal, o basquete tem inúmeras regras e curiosidades, mas vocês precisam conhecer algumas delas para realmente poderem entender melhor a modalidade. O basquete é composto por quatro tempos de dez minutos cada, totalizando quarenta minutos, é claro. No entanto, gente, esses dez minutos divididos em quatro tempos são cronometrados. Quero dizer, o que isso quer dizer? Quando a bola sai da quadra, da linha que divide as limitações da quadra, quando a bola sai, vai para o espaço que não vale, o tempo para e só volta quando o atleta coloca a bola em jogo novamente. Quanto ao arremesso, pessoal, uma equipe que está tentando atacar não pode ficar o tempo todo do jogo sem arremessar. Quero dizer, a equipe que está no ataque tem até 24 segundos para realizar um arremesso na cesta adversária. Se isso não acontecer, é falta. Para-se a jogada e a posse de bola, então, é da equipe adversária. Quanto à pontuação, pessoal, existem três formas de marcar ponto no basquete. A cesta de lance livre, que é quando o atleta sofre uma falta e fica ali mais próximo da cesta adversária, a cesta do lance livre, ela vale um ponto. No entanto, a cesta, o arremesso, que é feito dentro da meia lua, daqui a pouco eu mostro para vocês a estrutura da quadra, o arremesso que é feito dentro da meia lua vale dois pontos. Já o arremesso que é feito fora da meia lua e, por isso, dá-se o nome de linha de três, vamos dizer assim, o arremesso que é feito fora dessa linha de três, como o nome propõe, vale três pontos. E é lógico, vence o jogo aquele time, aquela equipe que mais somaram pontos no final dos quatro tempos. Mas fica mais fácil de entender se a gente conhecer primeiro a quadra de basquete e algumas delimitações e seus nomes respectivos. Bom, gente, então, só para que vocês possam visualizar melhor, eu fiz um desenho aqui para a gente perceber algumas características da quadra de basquete. Olha só, como vocês podem ver, ela tem 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Olha só, gente, tem algumas áreas destacadas também, como vocês podem observar aí pelas setinhas, não é? Nós temos ali a área da meia lua que eu havia dito anteriormente, indicada ali. A área da meia lua, também chamada como linha dos três pontos, é a linha que define, né? Como o nome já sugere, é a linha que define. Bom, atrás dessa linha, o arremesso que acertar a cesta equivale a três pontos. Se o atleta ou a atleta estiver pisando na linha, ela já está dentro, considerada ou considerado dentro da meia lua. Portanto, o arremesso feito dessa região passa a valer dois. Ok? Bom, olhando para outra setinha aí embaixo, nós temos também ali a definição da área do garrafão, tá? Esse nome, pessoal, ele se refere ao desenho anterior da quadra de basquete, quando essa área era delimitada por um desenho que lembrava muito o desenho afunilado do gargalo de uma garrafa. Por isso o nome garrafão. Mas se refere aí à área, à zona de ataque, em que numa tentativa de ataque, o jogador vai penetrar e tentar fazer a cesta. Também do lado, nós temos ali a linha do lance livre, pessoal. A linha do lance livre é justamente aquele lugar em que se o atleta ou a atleta realizar o arremesso, frente ali à tabela, que também está ali mostrada, a linha do lance livre é da onde é feito o arremesso que vale apenas um ponto, tá? Às vezes, existem faltas com dois lances livres, tá? E aí o atleta pode marcar até dois pontos se ele conseguir converter as duas cestas dessa linha do lance livre, tá bom? Ah, como vocês puderam observar também, a distância da linha do lance livre e da tabela é uma distância de 4,6 metros. Legal o quadro de basquete, né? Bem, agora que a gente já sabe quantos jogadores são, quais são os nomes das posições deles e a gente já conhece a quadra, vamos ver na prática como é que fica uma situação de ataque ou defesa, algum tipo de sistema nesse esporte coletivo? É isso aí, pessoal. Agora que a gente já conhece as dimensões da quadra e algumas delimitações com nomes específicos, vamos então analisar o posicionamento daqueles jogadores ou daquelas jogadoras que nós havíamos dito anteriormente, lembra? Bom, como vocês podem observar aí no desenhinho, eu coloquei aí os 5 jogadores ou 5 jogadoras de dois times. O time azul, vamos supor, que está defendendo e o time vermelho, vamos supor, é claro, que está atacando. Lembrando que o ataque e a defesa no basquete é muito dinâmico a troca de um para o outro, tá? Ataque e contra-ataque acontece o tempo todo, tá bom? Mas nesse desenhozinho que eu coloquei para vocês, eu coloquei, percebam, o nome de cada posição em cima dos jogadores. Por quê? Porque esse sistema é um sistema conhecido como sistema um por um ou jogador a jogador, né? E nesse sistema, como o nome já sugere, cada jogador é responsável por marcar aquele adversário correspondente da sua posição. Então, como vocês podem observar, o armador que está ali na posição central está marcando também o armador da equipe adversária que está com a bola. Vocês lembram da característica do armador, não é mesmo? Como o nome sugere, é aquele que vai armar as jogadas ou até mesmo puxar um contra-ataque caso ele recupere a bola, né? E aí nós temos outros atletas também, como vocês podem perceber. O ala-pivô marcando também o correspondente da sua, da equipe adversária. Temos também o ala que está exatamente na lateral marcando o outro ala do adversário também. O ala-armador que além de estar na lateral também está próximo do armador como vocês podem ver, né? E também os pivôs que estão ali um frente a frente com o outro, né? O pivô, no caso, no desenho azul está marcando o vermelho que está tentando ali de alguma forma se livrar para receber a bola do armador da sua equipe e fazer a cesta. Ao mesmo tempo que o pivô de azul está tentando bloquear tanto a recepção quanto a execução da intenção do vermelho. Deu para perceber? Esse é o sistema um por um, gente. Existem várias formas de atacar e várias formas de defender no basquete. Mas essa nossa conversa é apenas uma conversa inicial. e acho que deu para entender as principais funções tanto no ataque quanto na defesa de cada equipe. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, como nós dissemos no começo da nossa conversa, o basquete sendo um esporte coletivo e é característica dos esportes coletivos é uma modalidade muito imprevisível. Quero dizer, é muito difícil você prever quem vai ganhar necessariamente se as duas equipes são boas. Olha só, nós temos diferentes formas de se fazer ponto. Tem arremesso que vale um, dois ou até três pontos. Isso aumenta ainda mais a competitividade no basquete. Legal, né? Será que não é por isso ou talvez que é uma das modalidades mais consumidas no mundo justamente por essa imprevisibilidade ou pela surpresa no resultado final? Legal pensar nisso, né? Em geral, os esportes coletivos se caracterizam por isso, pela imprevisibilidade, ou seja, pelas infinitas possibilidades de resultado. Mas eu imagino que antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, antes dessa nossa conversa, vocês já deviam ter pensado em alguns nomes, certo? Já ouviu falar no Lebron James? Já ouviu falar no Kobe Bryant? Em memória, infelizmente. Bom, quero dizer, pessoal, que existem nomes que automaticamente são ligados ao basquete. Aliás, nós temos inclusive brasileiros jogando na NBA hoje. Bom, se você ficou curioso para saber um pouquinho sobre tudo isso, todas essas dúvidas e bolas que eu levantei, eu convido vocês a participarem, então, do nosso vídeo de atividades, tá? Lá eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essas curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal do sexto ano. Até a próxima. Se cuidem! E aí E aí E aí